Olá, o assunto de hoje vai falar sobre o sistema reprodutor masculino e feminino. Como o próprio nome já está dizendo, o sistema reprodutor é responsável pela reprodução e perpetuação da espécie. No caso do sistema reprodutor feminino, anatomicamente falando, ele é muito simples. Ele apresenta uma vulva, apresenta um canal que é chamado de vagina, o útero, as tubas uterinas e os ovários. Porém, a fisiologia do sistema feminino é uma fisiologia bem complexa, envolvendo hormônios tiroidianos e também os hormônios produzidos pelos próprios ovários. No caso do sistema reprodutor masculino, existe uma fisiologia muito simples e uma morfologia bastante complicada. No caso do sistema reprodutor masculino, existe o escroto, os testículos, os túbulos seminíferos, que constituem os testículos, o epidídimo, onde os espermatozoides ficam armazenados, canal deferente, ducto ejaculador. Existem também várias glândulas que auxiliam na produção do sêmen. A glândula, a vesícula seminal, a glândula prostática e as glândulas buboretrais. Então, anatomicamente, o sistema reprodutor masculino é mais complicado, porém, fisiologicamente, ele é mais simples. É importante que vocês tenham em mente que o sistema reprodutor, ele, além da importância reprodutora propriamente dita, existe também uma preocupação muito grande com as doenças sexualmente transmissíveis. Espero que vocês se aprofundem mais nesse assunto. Muito obrigada. Nosso próximo assunto será sistema endócrino. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto